Agora nós estamos aqui na minha cozinha e vamos preparar um yakisoba. O yakisoba é um prato japonês e também chinês, só que o chinês chama chopi suie. E existem várias maneiras de preparar, mas eu vou mostrar pra vocês a técnica usada pelos nativos, que é a técnica que faz o prato ficar muito mais gostoso, saboroso e com muita vitamina. Vamos lá? Para fazer um yakisoba, primeiro você precisa escolher uma carne. Você pode usar carne bovina, você pode usar carne de porco ou até frango, coxa de frango desossada, peito de frango, se você gostar. Enfim, aqui eu estou usando carne de porco, um pernil cortado em pedacinhos. O macarrão é um macarrão, esse meu aqui é um macarrão japonês, que eu comprei numa casa especializada, que dá um toque todo especial para o prato. Os legumes para o yakisoba, você usa o que você tem na geladeira. Eu estou usando cenoura, estou usando brócoli, estou usando milho fresco, um pouquinho de chimeshi, cebola, pimenta, gengibre, essencial na comida japonesa e chinesa. O molhinho para temperar o nosso prato vai ser feito com óleo de gergelim, o molho shoyu, que todo mundo conhece, saquê mirim, que não é um saquê de bebê, é um saquê de cozinhar, e saquê de bebê, um pouquinho para dar um gostinho bem gostoso, e um pouquinho de açúcar. Gente, a nossa água aqui já está fervendo. O macarrão, você vai fazer como é feito o macarrão italiano. Um bom punhado de sal, quando a água estiver fervendo, e aí a gente coloca a nossa massa. O wok bem quente, a gente começa selando a carne. A minha pasta já cozinhou, agora eu vou escorrer esse macarrão. Escorri o macarrão, agora eu volto a minha wok aqui, e eu vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim. Um pouquinho, porque ele é muito forte, ele tem um gosto forte, então você tem que tomar cuidado. Eu jogo o macarrão para o wok. Gente, você não é obrigado a fritar o macarrão, mas como eu falei para vocês que eu ia mostrar a técnica, não necessariamente os ingredientes, mas a técnica de como fazer, eu estou fritando ele. Fritou ele, separa. E vamos voltar à carne. Carne selada, vou começar a jogar então aqui os meus pré-preparados. Vou começar com o gengibre, que você pode sim ralar, mas aí vai ficar uns fiapinhos, e se você não gosta é melhor colocar o pedaço e depois tirar. Vou colocar três pimentinhas ardidas, vou colocar inteira também para tirar antes de servir. Vou colocar cebola, cebola cortada em fatias. E vou começar com os legumes mais durinhos, né? Aqui no meu caso, eu acredito que é o milho, porque é um milho fresco, ele não está pré-cozido. Nessa hora aqui, eu vou jogar um saquê mirim para ajudar aí no cozimento e também para dar sabor. Vou colocar também um pouquinho de vinagre de arroz. Gente, agora eu coloco então o meu molinho que eu fiz com shoyu, açúcar, e saquê e vinagre, gente, vinagre de arroz. Aqueles ingredientes que eu mostrei no começo, mas lembrando a você que os ingredientes vão estar todos listados aqui embaixo, aqui no canal do YouTube. E se você está assistindo pela Record, acessa o nosso canal no YouTube, arroba Maluvisita, para você ver todas as receitas lá com as quantidades. Deixa um comentário lá para a gente, fala com a gente, fala o que você quer ver no programa. Tem um chefe famoso aí na sua cidade que você quer ver fazer um prato? Me conta. Gente, agora eu volto o macarrão aqui e coloco então os legumes em cima do macarrão para finalizar o nosso prato. Gente, vocês viram que eu não usei maisena. Eu estou deixando aqui o próprio amido do macarrão engrosse aqui o nosso molinho. O importante é ele ficar bem envolto aí, ó, em todos os legumes, todos os sabores. Para finalizar, a gente experimenta, vê se está bom de sal. Normalmente, por causa do shoyu, da açúcar, do gengibre e tudo, você não precisa colocar mais. Mas se você gostar demais, você pode colocar. E bastante cebolinha para finalizar. E pronto! Pessoal, gente, que delícia de refeição super saudável que você pode fazer em casa para a sua família. Gente, ficou maravilhoso. O gosto está muito bom. E se você gosta, né, de comida japonesa, se você gosta, faça em casa. É mais barato, é mais saudável, é mais gostoso. E, gente, olha, se você quiser saber as quantidades, tudo certinho, vá até o nosso canal do YouTube, arroba Malu Visita. Lá, eu vou deixar então na descrição do vídeo as quantidades que eu usei, o macarrão que eu usei, caso você queira, né? Mas, na realidade, lembre-se, você pode fazer sem a walkie, em qualquer panela e com o macarrão que você quiser. Tá? Liberdade na cozinha. Isso aqui é só para inspirar você. Agora, então, que a gente está em casa de novo, então a gente pode cozinhar de novo para a família. Então a gente precisa de inspiração. Então isso aqui é só para inspirar você. Você faz do jeito que você quiser. Vamos provar? Gente, enquanto eu experimento aqui, ó, não se esqueça, hein? Espero você lá no canal do YouTube, arroba Malu Visita. Conversa lá comigo, nos comentários do vídeo. Fala o que você quer ver aqui no programa. E fala também se tem um chefe bacanudo aí na sua cidade para a gente ir aí gravar. Amo. Delícia. O macarrão japonês, ele é um pouquinho mais durinho, mas o gosto dele é muito, muito, muito bom. E os legumes ardentes super combinam. Gente, vai até no meu Instagram também, tá? Malu Visita, lá você vê todo o backstage do nosso programa e como é a nossa semana aqui em São José do Rio Preto. E deixa um recado lá também, fala de que cidade você é.